Porque o Comovente vai auxiliar em um assunto que eu iniciei ontem e aí a senhora e o senhor vão entender por que eu pedi a gentileza que a Jaque continuasse no link. Ontem nós mostramos um trabalhador que foi atingido de uma forma violenta enquanto trabalhava. Um coletor de lixo, um amigo que trabalha na função de gari. A senhora está vendo o momento que ele está na traseira do caminhão e esse carro, seria um Celta, atinge as pernas do gari. Atingiram. Ontem ainda a gente tratava desse assunto e o motorista, ele inclusive havia indícios de que o motorista haveria consumido bebida alcoólica. Foram algumas das informações pontuadas no programa de ontem. Aí, agora você entende por que eu pedi que a Jaque permanecesse no link. Pode voltar com a Jaque. Jaque, eu queria que você atualizasse o quadro clínico desse profissional que trabalha e teve as pernas brutalmente atingidas por esse veículo. Qual é a situação desse trabalhador e do motorista que foi o responsável? Pop, o Emanuel, que é esse gari de 33 anos, ele segue internado no Hospital Regional lá de Rondonópolis. Ele precisou passar por um procedimento cirúrgico e infelizmente teve a perna esquerda aí amputada nesse procedimento cirúrgico. O ferimento foi muito grave, né? Ontem mesmo a gente já falava sobre isso, sobre esse ferimento provocado por esse motorista, Pop, que após exame de alcoolemia foi constatado que ele havia ingerido muita quantidade de bebida, viu, Pop? Estava em estado bastante alterado. Ele passou por uma audiência de custódia ontem, só que devido à gravidade desse caso e de todas as consequências, essa audiência de custódia foi interrompida e deve ser retomada hoje. Ele segue preso aí no município de Jaque, aguardando essa audiência de custódia, Pop. E se ele for solto durante a audiência de custódia, nós só vamos estar incentivando a mais pessoas irresponsáveis de beber, encher de cachaça e pegar o volante. Deveria, de verdade, ele permanecer preso. Eu vou chamar a matéria comandante. É porque um trabalhador vai ficar impossibilitado de continuar levando sustento através do teu trabalho para a família. E não foi por um incidente, não. Foi por uma irresponsabilidade. Eu não tinha feito essa afirmativa porque eu não tinha acesso ao teste que ele fez. E agora você, nossa representante do jornalismo em Primavera, afirma que após o teste foi confirmado, ele bebeu e muito. Poxa! Então que ele preste toda assistência, inclusive financeira. Pode falar, Jaque. Pode falar. Pode falar. Pop, segundo informações dele mesmo, em entrevista ali que ele fez com a polícia, ele é morador aqui de Primavera do Leste, ingeriu bebida aqui em Primavera do Leste, saiu dirigindo e foi parar em Jaciara. E a distância, viu, Pop, é bastante grande, né? Digamos assim que, por sorte, ele não causou um acidente muito pior, né? Infelizmente, é um trabalhador, o Emanuel, de 33 anos, mais uma vítima aí dessa combinação, né? Álcool mais volante. Mas eu vou pedir uma última gentileza antes de você sair do link. No programa de amanhã, tão logo acontece a audiência de custódia desse rapaz que estava alcoolizado, eu quero sim a participação sua amanhã no nosso programa, atualizando. Então, eu repito, vou chamar a tua matéria, esse que ocasionou esse acidente, que amputou a perna do trabalhador, continua preso, mas não aconteceu a audiência de custódia. Eu estou pedindo que você participe do programa de amanhã para pontuar com a audiência. Após a audiência de custódia, ele continua preso ou está na casa dele, bebendo sabe-se lá o quê? Play nerds. Gente, muito sério aconteceu de Asser aqui agora. O cara atropelou o carro do bombeiro, o carro do cheiro. Emanuel Messias Lourenço, de 33 anos, gari, é mais uma vítima da combinação do consumo excessivo de álcool e direção. Ele foi vítima de um acidente e foi prensado entre o caminhão de coleta que ele trabalhava e um veículo de passeio. Sacanagem, sem polícia, sem bombeiro, sem ninguém para fazer atendimento, só a comunidade atendendo. É uma pura sacanagem, a polícia não vem, o cara está dentro do carro, colisado e drogado. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato do acidente. Pelas imagens, é possível ver que Emanuel aparece andando à frente do caminhão coletor de lixo. Ele se aproxima da traseira do veículo para colocar os sacos de lixo. Momento em que o veículo Corsa, de cor prata, bate na traseira, derruba o gari e o prensa entre o caminhão e o veículo, causando sérias fraturas nas pernas do trabalhador. O carro era dirigido por Marco Antônio Moraes Reitz, de 50 anos. E segundo o boletim de ocorrência, estava invisível o estado de embriaguez, o que foi comprovado por teste de alcoolemia. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde a polícia descobriu que ele também não tinha carteira de habilitação. O gari Emanuel Messias foi socorrido pelo SAMU e encaminhado a uma unidade de saúde, de onde foi transferido para o Hospital Regional de Rondonópolis. Passou por um procedimento cirúrgico e teve a perna esquerda amputada. O motorista Marco Antônio foi submetido à audiência de custódia no dia 3 de janeiro. Mas devido à complexidade do caso, a audiência precisou ser interrompida e deve ser retomada neste dia 4 de janeiro. Ele segue preso na delegacia de Jaciara. Bom, nós, o nosso programa vai continuar acompanhando. Se o senhor viu antes da matéria iniciar, eu pedi à nossa jornalista da TV Cidade Verde de Primavera, que faz a cobertura desse assunto, que no programa de amanhã, acontecendo a audiência de custódia, que informe a nossa audiência. Se o motorista confirmado, esse ser humano aí, confirmado que ele mantém preso, ele vai ser colocado em liberdade. Já aconteceu algo parecido aqui em Cuiabá, onde um trabalhador também teve a perna amputada por uma mulher que dirigia também alcoolizada. Agora, se você me perguntasse se essa mulher cumpriu alguns dias de prisão, se auxiliou o rapaz trabalhador, o gari, bom, aí nós vamos ter que produzir uma outra matéria. Obrigado, Jack. Eu volto contigo no programa de amanhã sobre esse mesmo assunto, tá?